A foca é bem doente, a foca é quase igual A flor que muito pensa, a flor que fecha o sol Parece a mesma flor, só no mundo do coração Quando o seu pensão, a flor que inspirou a canção Bela flor, flor que desce na flor que desceu no rio Bela flor, flor que desce na flor que desceu no rio O que passa a minha flor, tirando por aí Sonhou com amor, sem dor, amor de louro Que é a flor que é, do som é a flor que vem Seja o nome de fogo, encanta, colore e faz bem Bela flor, fogo, diga, seja a flor que desceu no rio Bela flor, fogo, diga, seja a flor que desceu no rio Bela flor, segura, traça a crução Bela flor, meu medo se vai de onde, pra longe Bela flor, meu medo se vai de onde, pra longe Bela flor, meu medo se vai de onde, pra longe Bela flor, fogo, diga, seja a flor que desceu no rio Bela flor, fogo, diga, seja a flor que desceu no rio Bela flor, fogo, diga, seja a flor que desceu no rio Bela flor, fogo, diga, seja a flor que desceu no rio Bela flor, meu medo se vai de onde, pra longe Bela flor, segura, traça a flor que desceu no rio Bela flor, segura, traça a flor que desceu no rio Bela flor, segura, traça a flor que desceu no rio